Repórter Fraternidade Repórter Aroudo Dutra Dias E então falando justamente dos 160 anos da doutrina espírita, como é este marco para a humanidade? A gente compreende com aquele apontamento de Ismael no livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho que de 1857 a 1957 foram 100 anos preparatórios dos 100 anos que viriam. Então, 1957 até 2057, porque o marco são os 200 anos de Espiritismo na Terra em que a doutrina terá tempo suficiente para poder mostrar-se, instaurar-se. Então, esses 160 anos são para nós um motivo de alegria, de expectativa e de responsabilidade pelo que ainda nos aguarda nesse plano revelado pelo anjo Ismael. Aroudo, como podemos vivenciar a proposta da doutrina espírita enquanto consolador prometido por Jesus? Eu penso que a gente precisa atentar para aquela frase do Kardec. Ele diz assim, que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, produz uma transformação ou traz uma transformação. O aspecto consolador do Espiritismo, ele exige de nós um vocabulário emocional. A gente precisa adquirir um vocabulário emocional. E muitas vezes só a dor para ampliar o nosso vocabulário espiritual. É sofrendo aí as dificuldades, as provas, as expiações, que a gente amplia o nosso interior o suficiente para que o intercâmbio, que é um mundo maior, se torne efetivo em nós. Porque se há um intercâmbio do mundo espiritual superior com o mundo, para que esse intercâmbio se faça em nós, é preciso que a gente ofereça ao mundo espiritual condições, inclusive vibratórias. E isso só se faz, só se faz com o sentimento. Então, o grande desafio da doutrina espírita não é estudá-la, compreendê-la. É senti-la. É deixar que ela nos console. Que ela aponte para novos horizontes do sentimento. Esse é o desafio. Haroldo, como você avalia essa situação atual do jogo Baleia Azul influenciando o suicídio dos jovens? Porque nós temos muitos ouvintes que comentam acerca deste tema na rádio. Nós, quando a gente medita sobre o cuidado que Kardec teve em apontar os vícios do materialismo e insistir na doutrina espírita como o caminho que conseguiria salvar o patrimônio da humanidade, patrimônio intelectual, patrimônio filosófico, científico, cultural, artístico, etc, etc. O que esse jogo Baleia Azul mostra para a gente? A estupidez do materialismo. Porque o materialismo é a banalização de tudo que é perene. Tudo que é eterno é banalizado. Então, a vida perde o sentido. E quando a gente olha hoje para o estilo de vida, sobretudo nas metrópoles, a gente percebe quanto o ser humano está banalizado. Então, nós já apontou alguns pensadores, inclusive aqui no Brasil, Cortella e outros, que nós vivemos hoje o mundo do fast food, mas também do relacionamento fast, do fast relacionamento. Tudo nosso é ligeiro, rápido e superficial. Então, as relações, a família, o amor, o sexo, tudo, tudo. Quando a gente chega a esse nível de banalização e de superficialidade, o que você tem uma amplitude, imaginem, você com seu iPad hoje, você se conecta com o planeta, é um jogo planetário. Então, ele ganha em horizontalidade, mas não tem um milímetro de profundidade. Então, isso revela o checkmate do materialismo. O materialismo nos leva a isso. Quer dizer, aonde nos leva o materialismo? Ao jogo balé azul. A gente precisa parar para pensar nisso. Parar para pensar nisso. Porque aí falar de valores morais, falar de imortalidade da alma, falar de comunicabilidade dos espíritos, deixa de ser assunto puramente da esfera religiosa. E passa a ser preocupação de política pública. De política pública. Agora, a pergunta que o jogo baleia azul nos faz é, a pergunta é, quantos terão que morrer para a gente perceber isso? Para a gente voltar e resgatar os nossos valores espirituais? Porque não existe uma civilização que não tenha uma tradição de espiritualidade. Todas as civilizações, até as ditas primitivas, possuem seus rituais, suas tradições de espiritualidade. Até quando nós vamos prosseguir nisso? Quantos terão que morrer? É sério, não é? E, para finalizar, você poderia deixar aquela tradicional mensagem para os nossos ouvintes? A mensagem que a gente se sente inspirado até pelo clima da conferência, dos 160 anos de espiritismo, é que todos pudessem conosco agora, nesse momento, silenciar aí o coração e pensar, é tão bom ser imortal, é tão bom. Quando a gente se sente imortal, a sua postura diante da vida, a maneira como você passa, pelo que todo mundo está passando, é tão diferente, é tão diferente, porque a vida ganha propósito, e cada segundo passa a ter valor. Cada segundo passa a ter valor, embora nosso maior valor seja a eternidade. É bonito, não é? Essa é a mensagem que eu queria deixar para os ouvintes. Muito obrigada, Haroldo. Falamos com o palestrante espírita Haroldo Dutra Dias, na primeira conferência estadual Espírita do Rio Grande do Norte. Maria de Lourdes, especial para a Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor. Repórter Fraternidade